Salve galera do canal Black Flag, todos aqueles que nos acompanham e visitam Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa forma Vamos começando aqui com um Unbox Beleza? Esse Unbox se trata de um tablet da DL O modelo dele é o E-Voice Estou mostrando aí pra vocês Beleza? Essa é a caixinha dele Essa é a parte traseira da caixinha dele Beleza? Ele vem assim, ó Esse é o E-Voice da DL Por que eu escolhi essa marca DL? Primeiro Eu fui pelo custo-benefício Porque é o seguinte Eu já tenho aqui um aparelho Que ele é o Android Ele é um 6.0, um geração 3 E pra estar fazendo as gameplays aí Em jogos Android Ele já satisfaz muito O que eu preciso pro canal Em questão de fazer jogos para Android E eu precisava de um segundo dispositivo E em custo-benefício Esse aqui foi o melhor pra mim Beleza? Em questão de custo-benefício Em questão de hardware Memória RAM Ele é mediano Mas pra mim Tá bom demais Por que? Eu posso fazer vídeos no G3 E como ele tem entrada pra cartão SD Eu transfiro um cartão SD que eu tenho pra cá Já vou upando um vídeo Enquanto eu posso tá fazendo outro E no outro também já tá fazendo edição Colocando intro Cortando algum pedaço Beleza? Tudo pensando no canal Beleza? Então eu vou tá fazendo um unboxing Eu já tirei ele da embalagem plástica dele E já cortei o lacre aqui Mas eu tô abrindo agora aí Pra gente tá vendo Como que é esse E-Voice Beleza? Eu vou abrindo e já falando um pouco dele Como você viu aqui na Embalagem dele Ele já vem com teclado Porque ele serve também Como um tablet E como um celular Ele faz e recebe chamada de voz Aqui a gente vê um papelzinho Que é tipo um guia rápido Beleza? E já mostrando aqui também Alguns termos de garantia Tá colocando aqui Aqui ele vem com Um papel de rede De assistência técnica Tá bem amassadinho Mas não tem problema E esse papel aqui É como se fosse Uma cartilha Falando de Da marca DL De outros tablets Beleza? Aqui ele vem dessa forma aqui Vem nesse papel Tipo de um papel Tecido Eu não sei o nome dele Mas ele vem dessa forma aqui E antes de eu abrir ele Vou tá mostrando aqui Os acessórios que ele vem Ele vem aqui dentro Dessa forma aqui Aqui você tá vendo Aí vem com Um carregador De 5 volts Saída de 5 volts Ele é bivolt Ele é Entrada De 100 a 240 watts Beleza? E a saída é 5 volts Então vem com um carregador Belezinha Ele vem Pra quem não sabe Isso aqui é um cabo OTG O cabo OTG Ele vem com uma Entrada firme Pra USB E A outra ponta Ela é 1 micro USB Beleza? Essa parte aqui Vai No tablet Tranquilo? E essa parte aqui Por exemplo Você pode estar conectando Um pendrive Que ele vai reconhecer Normalmente Beleza? O terceiro E último item Que ele vem Aqui a caixinha vazia Ele vem com Opa Até caiu aqui Não tem problema Ele vem com Um fone de ouvido Com microfone Eu vou tá abrindo aqui Pra vocês verem Fonezinho até aqui Bacaninha, né? Ó Vem com um fone de ouvido E com microfone Beleza? As vezes eu tô olhando Meio fora da câmera Assim porque Eu já deixei um espelho Pra Pra mim tá vendo O foco E tal E eu coloquei uma iluminação Pra dar um viso melhor No vídeo Pra vocês estarem vendo aí Não ficar muito escuro Agora já é quase Que hora que é agora, Júlia? Já é meia-noite? Não sei Minha filha Minha filha Júlia Pra quem não conhece Dá um salve aí, Jú Salve Esse aqui é o plastiquinho Que vem Júlia Vitória Black Flag Fane Que joga muito Amanhã ela só tá acordada Porque amanhã ela não tem aula Mas vamos lá É... Aqui ele já vem mostrando pra gente Nessa parte aqui Se não der pra focalizar Eu vou escrever Ou melhor, eu vou dizer Nessa parte ele vem falando Que possui todas as funções De um celular E que ele é desbloqueado Para todas as operadoras O que eu não entendi aqui Foi o quê? Quando eu Fui ver as especificações dele Para estar comprando É... Tava escrito que a memória expansiva dele É até 32GB Aqui Só que quando eu fui ver no site E na internet Eu não sei Em que relação Que aqui a memória expansiva É até 32GB Porque É... No site mesmo Da DL Fala que A memória Ele pode ser expandida A memória do SD Até 64GB Então depois eu vou tá fazendo o teste Beleza? Aqui vem mostrando Que ele tem Chamada de voz Mensagens É... Que o Wi-Fi É... O mais rápido do mercado Segundo o que eles Afirmam E ele tem duas câmeras Que é a frontal Que ela tá aqui Câmera frontal E essa é a parte de trás dele Beleza? Essa é a câmera Da parte de trás É... Aqui a gente pode tá Inserindo o chip Pra tá colocando Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui a gente coloca O nosso chip Pra tá falando aqui A conexão dele A conexão dele Como eu já disse É via Wi-Fi Mas também tem Via a sua rede Porque ele funciona Como celular É... Nessa parte aqui É a parte de desligar Nesse botão aqui E aqui é o volume É... O micro USB 0.0 Vou tá vendo Nas especificações Ele vem com alguns jogos Na memória E é disponível Pra mais de 700 mil Jogos e aplicativos Segundo o que eles prometem Beleza? Vamos tá tirando aqui Essa película Vou tá retirando aqui Pra vocês verem E ver se ele vê Alguma carguinha de fábrica Ó A gente tira a película dele Beleza? E ele é assim A aparência dele É dessa forma aqui Beleza? Essa é a parte de trás Mostrando de novo E aqui vem A câmera traseira dele Agora vamos tá ligando aqui Pra ver se ele vai Ele veio com alguma Carga de fábrica Eu não sei Ó Ele não deu nenhum sinal Beleza? Pelo jeito Ele não vem com Carga de fábrica E eu vou tá Tendo que colocar ele Na... Na energia Beleza? E tá esperando aí Mais ou menos Entre 8 a 12 horas Pra tá Fazendo aí depois Um review Pra vocês verem Ele funcionando Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse Desse Unbox É o primeiro do canal Provavelmente amanhã É... Conforme fosse Der tudo certo Tem outro Unbox Eu não vou tá falando Qual que é Eu vou tá fazendo Uma surpresa aí Pra vocês Beleza? Mas já garanto É algo relacionado Aos jogos de Android Aí pro canal É uma melhoria aí Pro canal Nessa questão De jogabilidade Já dei uma dica aí Pra vocês E amanhã Se tudo der certo Tô esperando aí Tô na mão Do CEDEX Né? Não é CEDEX 10 Senão eu chegaria No mesmo dia Mas conforme foi Eu já consultei o site E a encomenda E a encomenda Já tá em trânsito Ou seja Já tá vindo Da agência Onde ele foi Encaminhado A postagem E já tá vindo Pra uma agência Central E de lá Vem pra agência Do bairro E eles E eles Trazem aí Via CEDEX Então Explicando mais ou menos Vocês E valeu Até a próxima Galera Fui Vem pra agência